Então simplesmente com a nova atualização da Prisfood versão 9.5 galera Nessa nova atualização foi adicionado bastante coisa Tivemos uma nova raça, tivemos novas animações e também NPCs em português Que não eram em português, eram em inglês, que isso facilita muito a jogatina E outra detalhe importante também Nós tivemos também a adicionação de uma fruta especial, uma única fruta A Opinomi galera Claro que eu sei que vocês querem ver tudo e eu vou mostrar tudo pra vocês Possivelmente esse daqui é um vídeo de spoiler né Eu esqueci de perguntar pro criador quando ele ia lançar né Vai que ele lançou, se ele lançou o link já vai estar aí Se não qualquer coisa eu vou deixar aí na descrição do vídeo só o canal do criador Tá galera, se já tiver lançado Mas eu acho que esse daqui é um vídeo de spoiler basicamente Mas tá, vamos ver tudo que veio nessa nova versão Tudo que vai vir na verdade nessa nova versão E não esqueçam do like que é aqui que mais Inscreva-se no canal, não vai esquecer que compartilha o vídeo com todo mundo Então bora pro vídeo e vamos nessa Tá, começaremos com o básico aqui galera O que foi adicionado nessa nova atualização? Foi adicionado, vou deixar novos NPCs que estão em português Vamos até spawnar aqui a base pra ver os NPCs né Que eles vão se spawnar né E tal aqui Beleza, tamo aqui na base Vamos ver se nós conversamos com o NPC Ó o bar Tá, eu acho que é Tive que editar Ok, não Ok Ué, o que que eu spawno aqui? Ah legal ó Consumir Tá, risquinho Beleza O que que ele fez? Eu acho que o NPC sumiu Ganhei esse livro Ele me deu esse livro e ele sumiu Tá, beleza Esse livro parece ser muito útil Deixa eu ver aqui Ah, skill Deixa eu ver se tem como usar esse livro Você não tem XP Tá, força Beleza Vamos ver se nós conseguimos conversar com esse daqui Trocar Beleza Tá, normal Deixa eu ver das missões né Nós tem que ver os tiosinhos das missões aqui né Foi esse que foram modificados Pra diálogo É, tá indo em inglês né Acho que a dublagem Ele falou dublagem Vamos ver se nós tem áudio aqui galera Vamos ver se nós tem áudio É porque eu sempre jogo sem áudio né Tava escrito dublagem quando ele põe pra mim Mas eu achei que Era legenda mesmo Tá, vamos ver aqui Vamos ver se nós conseguimos Não, eu não sei que dublagem é essa Essa daqui eu vou ficar devendo pra vocês Mas tá, vamos testar agora o resto da Adam galera Então galera O negócio tá dublagem Eu tô ouvindo aqui Não sei se vocês vão conseguir ouvir Tá vendo aí ó Dublado galera Tá vendo galera Dublagem tá aí Nem parece Realmente surpresa né Porque realmente tá dublado E eu não esperava Realmente eu não esperava Tá, eu não sei quem que tá falando Eu acho que deve ser alguns NPC Alguns inimigos você encontra por aí Tá, vamos Agora eu vou deixar silenciado galera O som e vamos pro próximo Então galera Agora vamos pra parte 2 né Que é basicamente as novas animações Que foram adicionadas com as raças V4 Aqui nós temos várias animações que foram adicionadas aqui Vamos começar com essa daqui Essa daqui é a nova animação da raça de Tridão Olha, linda Ué, eu virei Mickey? Ué, porque eu virei Mickey e eu escolhi Não, na verdade essa daqui é Mickey mesmo Tá, vamos aqui Skypeia Animação da raça de... É, eu tô simplesmente como Mickey É, não sei o que que deu Eu acho que é de tag mesmo agora Agora eu acho que é de tag Vamos ver aqui ó Tem também os humanos E assim As animações vão de acordo claramente Com a raça que você for escolhida Mas assim Como o meu é o Mickey Então eu não consigo trocar de raça Entende galera? Parece que agora ele põe uma tag Qual você Se você tiver raça Você não consegue trocar a raça Isso é bom Porque vai impedir que o pessoal Fica burlando aí em geral E vai tá mais de boa Temos aqui a raça cyborg Vamos começar aqui com as transformações da raça cyborg Depois vamos pro despertar E as técnicas Essas são a raça cyborg Temos aqui a raça cyborg forma 1 Que é essa daqui Bem legal Lembra o Frank Bem legal também Temos também a forma 2 Que é subdespertar Que você vai ficar com metade do corpo meio robótico aqui ó Muito foda isso Metade do corpo Como se você tivesse prótese E essa daqui Ué Essa daqui não foi? Raça cyborg Beleza Tem raça cyborg Subdespertar Ok Eu já me tornei um cyborg Tá Subdespertar Não sei porque Mas teve um deles Que eu acho que São 3 formas Simplesmente são 3 formas Deixa eu ver aqui Subdespertar Esse daqui E esse daqui Ah entendi Esse daqui ó Um tem a perna Outro não tem Esse daqui Esse daqui Eu subdespertar Aí tal Aí temos a forma básica Aí tem o subdespertar E tem Eu acho que essa daqui ó A diferença eu acho que Um não tem perna robótica E o outro você vai ganhar as pernas robóticas Simplesmente é isso A diferença é tão grande Que você percebe Você só percebe depois Mas tá Tem aqui as técnicas do cyborg Vamos testar aqui as técnicas do cyborg É O meu mousezinho tá em cima aqui Mas vamos testar Vamos começar com a primeira Ah tipo um canhão de laser Legal legal Foda Tem a segunda aqui Acho que Eu tenho que ter level Será que eu vou precisar de level Pra eu conseguir usar Talvez seja level Qualquer coisa É só fazer isso daqui Pra gente conseguir um levelzinho Só dar uma agachadinha aqui ó E agachadinha e pronto Ganhamos um level Ganhamos um pouquinho de estamina Vamos testar aqui galera Tá Vamos testar essa segunda habilidade Vai Ah ele Ele agacha Ele tá se Se reformando Se ajeitando Ah Eu recupero meu HP Foda 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 técnica Ahn Vai eu quero usar a próxima Ué Eu tenho que tá com outra transformação Ah eu acho que talvez seja a transformação Eu tô com a transformação errada Será que eu tenho que tá com essa daqui Vamos ver se agora eu consigo utilizar Não Tá dizendo que eu tenho que tá com a forma 4 Ué Mas tem mais alguma forma que eu deixei passar Talvez tenha alguma forma que eu deixei passar 1, 2, 3 3, 3, 3 E tá certo 3 Tá galera Vamos mostrar pra vocês o despertar Depois eu não uso as outras habilidades Mas esse é o despertar da forma ciborgue É muito foda Olha isso Olha as asas galera Parece até um ar Um arcanjo não Um Como é que se diz Um Digimon Digimon Aí tá Tem essa daqui Vamos usar essa técnica Ah essa técnica é como se estivesse hackeando Foda 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 E a última técnica dele Vai Ah ele enxergou um monte de androides Nossa Que foda E todos vão tacando É eu me senti no Digimon galera Eu me senti no Digimon Não vou negar Digimon é foda E eu me senti no Digimon Mas bem legal galera As técnicas de ciborgue Que tão foda As animações tão muito bem feitas De todas as despertárias E vocês tão vendo aí Que tá muito foda mesmo Tá A fruta da A fruta da Opinomia A fruta da Operação Ela mudou muito galera Muito mesmo Vou mostrar as primeiras habilidades Aqui de primeira pessoa Depois eu vou mostrar Eu acho que em segunda Eu acho que vai ter que ficar em Não em Em terceira pessoa não Ó Essa daqui é a forma básica Da Opinomia Tipo essa Essa fumaça aqui ó Indo em volta de você né Essa fumacinha E tem essa daqui né Que você vai ficar simplesmente Com um cubo aqui ó Um cubinho de carne É um cubo aqui E tem essa daqui Que é a forma despertada Que você vai ficar com Fumaça e alguns cubos Em volta de você Que seria a forma Máxima que você ia conseguir Com a Opinomi Tá vamos comer aqui A fruta Porque eu acho que Eu já tenho um level Mais do que o suficiente Para eu comer Essa frutinha aqui Vamos comer a fruta E vamos testar aqui galera Porque no celular É bem ruimzinho tá Beleza Tá aqui tem as técnicas Tem primeira barreira né Básica barreira né Eu acho que eu vou mudar Para a primeira pessoa Para ficar mais fácil Para a gente usar As habilidades da fruta Mas galera Tá foda Ah não Tá muito foda mesmo Tá vamos aqui Primeira pessoa Beleza Vamos só aqui Ai Vamos aí É isso Deu certo Tá beleza Barreira Tá beleza Primeiro Primeiro Sem destamina Barreira né Não tem nem o que falar Barreira Deixa eu agachar aqui Clica Acho que agacha Clica Como é que troca aqui A técnica Tá Tá aqui É clicar de novo Clicar de pé Aí a técnica Vamos ver Essa técnica aqui O que que eu faço Ah eu meio que Eu crio umas pedras Não Eu acho que a segunda Que eu meio que Eu crio Umas pedras E arremesso No inimigo Vamos testar de novo Ela aqui Essa daqui Ué Por que eu tô vendo Em terceira pessoa Ai dá um super golpe Tá galera Eu não vou aprofundar muito Porque nem eu conheço Esse golpe dele Esse daqui Tô carregando Meio que energia Aqui Eu acho que é tipo Um super corte né Ou coisas do tipo De uma atarrajada Aqui Ué A câmera tá muito Não tá Uma das melhores Mas tudo bem né Tô fora já da barreira Galera Eu já tô fora Da barreira Ué Eu acho que Eu mesmo Cabei travando Eu na animação Aí a animaçãozinha Era uma animação Bem foda Mas eu me travei Aqui E não vai dar Pra vocês enxergar Vou ter que testar Depois com vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo Quebrar algum bloco Aqui A gente sair daqui Eu só tô sentindo Um negócio quebrando Mas Saber onde eu tô Eu tô mentindo pra vocês Se eu dizer que eu sei Onde eu tô Mas tá né Vamos testar aqui Eu acho que Eu acho que Bater Bater uma Bater duas Bater de novo Vamos bater aqui Eu quero o último Eu quero o último golpe É difícil galera Porque você tem que Acertar no golpe Aí ó Tá vendo Eu tô usando meio Com os poderes desse golpe Ele tá Eu não lembro muito bem O que ele faz galera Eu acho que Tem que mudar pra terceira pessoa Eu tava achando Que primeiro eu ia enxergar melhor Mas Fazer o que né A vida é difícil A vida é difícil pra gente né Nós achamos em primeiro Mas no final é em terceira Mas tá aí Aí o golpe aí ó Esse daqui ó Eu carrego Parece que eu tô carregando Como se fosse uma energia Eu sei que a fruta da operação É uma das frutas mais roubadas Que existe tá galera Ah eu tô meio Que Não é controlando Eu puxo o inimigo Ah eu me teletransporto Onde o inimigo tá Essa rajada de energia Galera Lembra até o haki Mas é uma cor diferente Muito foda Muito foda mesmo Essa rajada de energia Vai Eu quero trocar de poderes Meu filho Eu quero trocar Tá tem a barreira Vamos ver aqui Vai a barreira Ok Ah eu me Ah Olha isso Tô meio que carregando Como se fosse uma áurea De energia Aí eu arremesso pedras No inimigo também É como se fosse todos Os meus golpes juntos E olha que linda Essa bola gigantesca Me lembra Sabe o que galera O Rasengan Assim lembra A bola tá No estilo do golpe Não tem nada a ver Com Rasengan Pô Eu ia arremessar Uma bola gigantesca Que eu cancelei Tá vamos aqui Pro segundo Esse ataque aqui Tá esse Eu carrego a energia E eu acho que eu solto Meio que uma energia No inimigo Esse daqui Eu faço o que Ah eu puxo Eu miro no inimigo E acerto ele E derroto ele Esse daqui Eu faço o que Eu solto uma racheta De energia E Acho que essa é o inimigo E aí o último Você faz meio que uma bola De energia Achei muito foda O corpo no me Tá incrível galera A aduna Muito linda mesmo Isso foi tudo Que foi de nós Na sua nova atualização Espero que tenham curtido Não esqueçam do like Se quiser ver no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo No mundo E se já tiver lançado Ao momento que vocês Estão vendo esse vídeo O download vai estar Na descrição Mas se não tiver Nenhum link Na descrição Não lançou ainda Tá galera